Hoje nós identificamos o volume de pessoas interessadas em atuar diretamente no grupo CCR. Então, desde a implementação do sistema, nós conseguimos atingir mais de 32 mil currículos, independente de ter uma vaga específica divulgada. E identificar que hoje, em diferentes regiões, com diferentes perfis, eu consigo ter todo esse público interessado em atuar no grupo, para nós é muito satisfatório. E ao invés de a gente contar com diferentes ferramentas, diferentes canais de divulgação, a gente acaba tendo um único meio que facilita para nós, como equipes de recrutamento e seleção, realizar a busca de currículos, ter pessoas mais aderentes aos perfis que, de fato, nós necessitamos. Então, quando a gente, de fato, chama essa pessoa para a entrevista, já tem um outro olhar nela. A pessoa realmente está interessada em atuar conosco, pesquisou um pouquinho da nossa história, conhece um pouquinho da nossa atuação e gostaria de fazer parte.